Aqui sim mora a notícia, mora a informação, vem comigo falando agora sobre a restituição do imposto de renda. Tô aguardando a minha também, dá uma olhada aí. Já está disponível para consulta o segundo lote de restituição. Serão contemplados mais de 5 milhões de contribuintes, entre prioritários e não prioritários. Para saber se a sua restituição está disponível, você deve acessar o site da Receita, clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, em Consultar a Restituição. Você também pode acessar o aplicativo da Receita. O site aparece aí na sua tela.